Bom dia, está começando o programa Mais Estilo e a gente ainda vai falar da semana do dia dos namorados. Para este meu café da manhã eu convidei os meus amigos, o Dijan Barros e a Ana, que são assim divertidíssimos e vai nos falar um pouquinho desse relacionamento que dá muito certo. Bom dia, bom dia. Dijan, quem paquerou quem? Logicamente fui eu que paquerei a Dona Ana. No primeiro dia de faculdade, primeiro dia de aula, eu virei para um amigo meu, o Munir, deve estar nos assistindo agora, virei para ele e falei, Munir, está vendo aquela menina lá na primeira fila? Estou. Falei, eu vou casar com ela. É mesmo? Aí o Munir achou que eu estava brincando, falou, não, está de brincadeira. Falei, estou falando sério, eu vou casar com ela. E ele foi o nosso padrinho de casamento. E aí Ana, de cara você gostou dele ou deu um trabalhozinho? Ele é muito chato, né? Ele é muito chato, né? Sempre foi assim? Ele sempre foi assim, palhaço. Sempre foi palhaço. Chato não, um amor. Um amor. Pergunta para o meu sogro e para a minha sogra, eles são apaixonados. Com certeza. E daí, quando que você cedeu? Ah, a gente começou a namorar depois de um mês, eu acho disso, né? Ele encheu. Faz muito tempo, né? É. Ele perturbou bastante. Perturbou. Depois ele me largou, aí eu que perturbava ele, e aí depois a gente resolveu casar. Isso é tática. É lógico. Primeiro você traz, depois você... É, é. Na faculdade tinha muita menina, aí você tinha que já... Eu casei várias vezes na faculdade, né? É mesmo. A ser várias vezes que eu vou casar com aquela. Até a ser palhaço. Olha só que coisa. Olha a minha. Ah, isso eu não sabia. E daí, como que foi o pedido de casamento? Você acreditou nele? Não teve pedido de casamento. Não teve? Teve, sim. Até hoje. Ela foi lá... Não, eu vou contar. Isso é sério. Ela foi lá, comprou as alianças, marcou um jantar, falou, amor, nós vamos sair para jantar hoje. Aí eles falam, vamos sair para jantar, não sei o que, aquela conversa toda. No meio do jantar, ela falou assim, eu tenho uma notícia para te dar. Eu já conversei com seus pais, já marquei a data do nosso noivado, nós vamos casar tal dia, tal hora e as alianças estão aqui. Esse foi o pedido de casamento. Ela é decidida. Super tranquilo, sem pressão. Ou casa ou larga, né? Tem duas opções. Sem pressão. É bom que você não precisou comprar. Nada, nada, nada. Na verdade, eu não sei se isso aí foi meio uma tática assim, mas saiu caro depois. Por quê? Ah, depois de noivado, né? Aí começa toda a história de arrumar casa, apartamento, não sei o que. E isso é todo... O legal do Dia dos Namorados, até bom, tirando a brincadeira, tem muita gente hoje que não leva muito a sério o casamento ou não dá a devida importância. E é legal isso que o programa está fazendo, porque assim, traz algumas histórias, nós estamos juntos há 15 anos, né amor? 15 anos. 15 anos. E assim, a família é a base de tudo, né Cidinha? Com certeza. São duas filhas lindas que eu conheço. Eu gostaria de quatro, né? É mesmo? Porque não é ele que vai ter, né? Lógico. É. Mas por isso que eu gostaria. Porque não é fácil, não. Não enjooa. A barriga que cresce. A autoestima é tudo. E depois não dorme. E depois que nasce, né? Depois não dorme. Mas e aí, o Dijan, ele é todo brincalhão, né dele? Ele é um parceiro, ele ajuda em casa. Olha lá. Olha lá. Ele te ajuda no dia a dia? Ajuda? Ele ajuda. Ele curte muito as meninas. Quando ele está em casa, ele adora curtir as meninas, brincam. Quando ele está em casa. Quando ele está em casa. Não, uai. Fazer o quê, né? Tem que trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar, né? Tem. E bastante. E bastante. Tem que vender bastante tinta, né? Bastante. Duas, três mulheres? É. Nossa, mas você vai ter muito trabalho daqui a uns anos, hein? É. Você vai gastar com farmácia, cabeleireiro. Poupança, cabeleireiro, poupança, depilação, poupança tudo. Tudo. Poupança não, já está agora, né? Já está na fase. Você já... Quantos anos elas estão? Oito e seis. Nossa, já escolhe coisas? Ou... Só escolhe, né? São vaidosas? São. A mais velha é super vaidosa. E dez, duas? Quem puxou quem? Tem alguma que é assim brincalhona como ele? É, a mais velha. É. A mais velha parece... Parece comigo. Desculpa, se parece comigo e... O meu jeito. E o jeito dele. É. A Helena já é cara dele e é mais retraída, mais quietinha. Mais equilibrada. Por isso que eu gostaria de quatro, para ver como é que ia ficar isso, né? Nossa, daí eu já pensava um igualzinho, você parecida com você, chata com você. Ah, ninguém merece. Ninguém merece dois, né? Sabe cozinhar? Ou adora cozinhar. É. Ah, isso é um grande... Não, tem que ser pacote completo, né? Requisito. Isso é um grande pré-requisito para um casamento dar certo. É verdade. Ele adora cozinhar. É mesmo? E aí, você me falou, ele não bebe. Não bebe. Isso foi realmente... Não bebe, não fuma. Contrato, está no casamento. Acho que eu escolhi a dedo, né? Você já pensou ele bêbado? Deus me livre. Ia ser muito... Insuportável, né? Melhor no bebê, né? Melhor no bebê. Não faz falta. Daí, no dia a dia, vocês ainda curtem esse companheirismo? Ele te dá flores? Olha... De vez em quando, né? Ó, ó. Ganhou e sentiu as flores, não fala. É, é. É, 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 é. É, é aniversário de casamento. Ah, não dá flores assim à vontade, não. Não, mas quando a gente começou a namorar, ele dava flor todo mês. É que acabou o dinheiro, assim. Aí, né? Três meninas, é complicado, é muita flor, entendeu? Não, é só pra conquistar. É, né? Depois, já ainda... Não, mas ó, cozinha. Vamos fazer o currículo? Então, olha... A gente vai pro intervalo, mas vamos voltar com esse papo, que tá ótimo. Vamos ver mais. E aí, gostou dessa matéria? Quer rever? Então, faz o seguinte. Acesse nosso site. www.maisestilo.net